Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E esse vídeo de hoje, eu quero te dar uma dica. Se você tá aí com uma máquina de costura muito antiga, essa aqui, eu ganhei de presente de uma amiga, tá me salvando, porque a minha eu enguiçou de novo, o pedal tá difícil de encontrar, enfim. Essa máquina tem mais de 100 anos, eu ganhei da Rosane. E ela tem uma dificuldade pro meu trabalho, que ela não tem o retrocesso. E eu preciso do retrocesso, aquele ponto que vai pra trás, pra fazer o arremate. Porque antigamente, se arrematava na mão. E é isso que eu quero mostrar. Se você tem uma máquina antiga, você leva o pino pra cima, que é o caso das outras, mais novas. Você leva esse pino todo pra cima e ela faz o que? Ela vai pra trás. Nesse caso aqui, ela fica com a agulha batendo no mesmo lugar. É um arremate, mas não é um arremate seguro. Então, eu vou botar ela aqui no ponto normal e vou mostrar pra você. Nesse caso, nós vamos arrematar. Não tem jeito. A gente vai ter que fazer o arremate, nesse caso, fazer o arremate na mão. Não tem jeito. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um fio de linha pra fora. Isso tudo, gente, antigamente as pessoas tinham tempo. Hoje em dia, a gente não tem mais esse tempo hábil todo, né? Tudo é mais rápido. Então, eu deixo um pedaço, sobrar um pedaço de linha pra que eu possa arrematar. Vou pra frente, obviamente, né? Já que ela não tem o retrocesso. Então, eu faço toda a minha costura. E aqui, eu deixo passar mais um pedaço. Então, você vê que isso aqui, você perde tempo, né? Porque a gente precisa fazer uma costura que fique bem feita pro teu cliente, mas que você também ganhe tempo na hora de você fazer a costura. Então, aqui, ó, arremato com três pontos, três nozinhos, e só assim eu posso cortar. E vai ficar essa pontinha aqui, ó, que você vai arrematar o máximo que você puder. Ou, como fariam as costureiras de antigamente. E aqui, terminou a costura, você pode pegar ou dar os nozinhos, ou pega uma agulha. Você vai passar as duas linhas. E vai dar pontinho, nó, pontinho, nó. Enfia aqui dentro. Lembrando que, como esse tecido é forrado, você enfiou aqui dentro, não vai aparecer do outro lado. Puxa, e aqui você arremata cortando. E assim você arrematou a ponta da sua costura. Mesma coisa, você vai repetir do outro lado. E enfia aqui dentro. Sai. Ó, do outro lado ela não entrou, tem sempre esse cuidado, né? Isso, arrebenta a linha, e você tá com a sua costura totalmente arrematada. Então, essa é a dica que eu queria dar pra você de arremate de costura quando a sua máquina não tiver o retrocesso. Então, uma máquina que não tem o retrocesso, ela precisa fazer um acabamento na mão. Ou você dá um nozinho, como eu ensinei aí, ou usando uma agulha. Então, essa era a dica que eu tinha pra dar pra você aqui acerca da máquina, daquela máquina mais antiga, né? Que você não tem aí a opção do arremate. A outra dica, se a sua máquina não tem lâmpada, é você comprar uma lâmpada dessa que adapta, olha. Que ela adapta a... Ela é de... Ela é de imã. Então, como isso aqui é ferro, ela adapta nas de plástico, ela não vai adaptar dessa facilidade aqui. E aí, você direciona. Aqui, ela tem três graduações de luz. Ó, uma, duas, três. E aqui, facilita muito. E essa graduação de luz aqui, facilita muito pro teu trabalho, tanto diurno quanto noturno. Porque, se você tá aqui na... Se você tá na fase que eu tô aqui de vista, a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Então, essa aqui é uma outra dica que eu te dou acerca de como você facilitar o seu trabalho com a máquina de costura. Agora, vamos pra terceira dica. A terceira dica é que você, quando usar o carretel grande... Vocês que me acompanham sabem da luta que foi isso. Antigamente, a minha máquina ficava aqui do outro lado, eu botava o carretel no chão. Não via problema nenhum. Os carretéis grandes, eles exigem mais da gente, né? Aqui tem uma opção, eu acho que essa aqui dá. Dá. Essa aqui eu tenho opção... Essa aqui eu tenho opção de enfiar um palito, olha. Esse aqui não sai. Mas é que eu tenho um espacinho do lado que eu tenho como enfiar isso aqui, olha. E colocar um palito. E a sua aí tem a condição de fazer isso. A minha, a minha Elgin, que tá enguiçada ainda, ela... O carretel dela fica de lado assim. Então, já não tem essa facilidade que eu tenho com essa aqui de botar o carretel. Mas se você não tem essa facilidade, você vai ter que ter aí... E você pode adaptar um pauzinho, olha. Você pode pegar aí uma tabuinha e parafusa uma madeirinha fina, um cabinho fino de alguma coisa que você tem aí. Pode colocar esse pininho aqui, que vende aí em qualquer lugar. Esses de qualquer... Essas lojas de ferragem tem esses pininhos que você parafusa. Então, você vai botar um pininho, um maior, um menor, para você enfiar o carretel. E um maior, onde você vai colocar a graduação. Que é para ele ficar mais ou menos da altura da máquina. Então, isso aqui é um outro facilitador. Você pega aí um pedacinho de pau por aí pela rua mesmo, né? E é só você parafusar. Um menor e um maior. Você vai parafusar aí embaixo. Esse aqui é o ganhida branca. Ele vinha com um coraçãozinho aqui, que vinha caindo, aí eu colei essa flor. Então, esse aqui é uma forma também. Ou você pode colocar o teu carretel numa caneca. Também usei assim durante muito tempo e também funciona. Você pode colocar o teu carretel dentro de uma caneca. Porque a caneca, ela tem peso. Então, ela vai aguentar ali o teu carretel rodando. Então, são três dicas de facilitar a sua vida aí na costura. A quarta dica é você criar ou uma almofadinha para alfinete. Ou, como eu fiz aqui, que é o que eu acho ainda mais prático. Você pega aí uma lata de atum. Bota uma forraçãozinha. Essas florezinhas eu já fiz aí com vocês no canal. E enche aqui de alfinete. Por quê? Você está na bancada costurando e você pega os alfinetes. Você está aqui na máquina, vai costurando e vai jogando os alfinetes que você vai tirando aqui dentro. Então, para mim, isso aqui funciona muito melhor. Eu forrei ela com um pedaço de juta, que é para não fazer aquele barulho de alfinete caindo na lata. Então, isso aqui, ó, tira e queda para você trabalhar aí. Uma latinha, forra e você tem aí um excelente instrumento para o seu trabalho. A outra dica, a gente já está na quinta dica, é você ter aí do teu lado um potinho, um pratinho, um pirizinho, alguma coisa de apoio, para você ter aquelas coisas que você usa mais. Está uma bagunça isso aqui. Vou mostrar para vocês. Baninho para limpar o óculos. Tudo que tem aqui. Está igual a bolsa de mulher, né? Eu não limpei antes, não, pessoal. Um pincel para limpar a sua máquina. Sua máquina terminando, você tem que fazer a limpeza dela, né? Limpar, a gente pode conversar esse outro dia. Um rachid, alguma coisa para você melhorar os cantinhos, aqueles cantinhos que você precisa cutucar. Um enfiador de elástico. Esse aqui foi, aqui veio na minha máquina. Ele veio com uma, essa pecinha aqui de desmanchar a costura. E na mesma peça veio uma escovinha de limpeza. Isso aqui é da minha máquina, da Elginho. A chavinha de fenda mini você tem que ter por perto. Gente, a máquina está dando choque. Só me faltava essa. Toda hora eu estou tendo choque nela. A máquina está dando choque, gente. Meu Deus, eu que não gosto de choque, eu vou botar a sandália, que eu estou descalça. E aqui, só me faltava essa máquina que dá choque. A chavinha de fenda. Eu tenho esse aqui, que é o que eu uso mais, de descosturar, tá? E aqui, né? Vou mostrar o resto para vocês. Carretilha, que às vezes eu tiro e jogo aqui, que não é essa a intenção. Mas acaba sendo a para tudo, né? Mas isso aqui, você tem a do teu lado da máquina. Ah, um arrematador também. Coisas que você precisa ter no... Isso aqui, você não vaga pela mesa. Organizador é tudo, né? A gente está sempre falando de organização aqui no canal. O meu fica aqui, junto com esse porta-agulha, que se vocês quiserem, a gente pode fazer aí. Já deixo aqui também reguinha, essas coisas mais. E uma porcinha para o giz. Então, aqui, ó, são as minhas coisinhas do dia a dia, numa bandejinha aqui, que facilita muito a minha vida. Então, é... São dicas práticas, coisas simples, mas que eu sei que ajuda. Mas eu sei que são coisas que ajudam aí no dia a dia do teu ateliê. Tem muita dica aqui que a gente vai danizar no ateliê. Manter o seu ateliê prático. É tudo para você facilitar a tua vida, né? Um bom instrumento de trabalho, uma boa tesoura, uma boa máquina. É tudo. Essa máquina tem um ponto excelente. Ela só está me dando mais trabalho no arremate. Como ela não arremata, vocês viram aí que eu estou tendo que arrematar a mão, não é? Então, tá. Gente, eu estou vestindo clases de compartilhado. Vocês que me perguntaram o que é o clases de compartilhado. Clases de compartilhado é uma... A irmã da Carol, minha nora, abriu esse tipo de empreendimento. Qual é o empreendimento? Ela é blogueira de moda. Ela tem um closet maravilhoso. Então, ela faz aluguéis mensais das roupas dela. Cinco ou seis peças. E aí, você recebe em casa, usa durante um mês. Entrega sem lavar. Ela te manda embalagem para você botar no correio. E você usa as roupas da Kaká, que são lindíssimas. Ela veste você pelo seu tamanho. Esse vestido é maravilhoso. Eu já mostrei em outro vídeo as roupas que eu uso. Então, eu estou usando o closet compartilhado para vir aqui conversar com vocês. Esse vestido é lindo. Aqui acaba dando dica de tudo, não é não? Pois é. Mas a primeira e principal dica que eu tenho para te dar de um curso de costura criativa, que eu tenho aqui para você, está com 30% de desconto agora no mês de julho. Você não vai perder, né, criança? Vai não. Sabe por quê? Porque de dentro do ateliê você tira din-din para a sua despesa, para as suas coisinhas, para as suas necessidades. Então, vem aprender a costurar comigo. Me dá essa chance e, principalmente, se dê essa chance. 30% de desconto nesse mês de julho de 2022. Cupom de desconto aí no primeiro comentário para você. Beijo, fica com Deus e tchau. Sentamos aqui para tomar o sorvete. Espera aí. A gente veio ver a vista, sentamos aqui nesses banquinhos, paramos o carro ali, tomamos sorvete, só para vocês verem aqui. O que a gente faz de domingo também, aproveita para descansar, né? Tchau. Tchau.